Em meio aos protestos de rua contra o governo do presidente Nicolás Maduro, o aumento do preço dos alimentos na Venezuela ameaça uma das principais conquistas do governo chavista, a segurança alimentar plena da população, segundo um estudo da consultoria Ecoanalítica. O preço de itens essenciais da dieta dos venezuelanos, como frango, farinha de milho, arroz, carne e banana, subiram entre 2009 e 2012 8,9 pontos percentuais acima da média geral dos alimentos e 11,1 pontos acima da inflação total. Nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, de acordo com o Banco Central da Venezuela, o índice nacional de preços ao consumidor no país foi de 57,3%. Os alimentos subiram mais ainda no mesmo período e ficaram 74,5% mais caros. Ao longo dos últimos anos, os alimentos têm pesado cada vez mais na cesta de consumo dos venezuelanos. Em 1997, eles correspondiam a 22,9% dos gastos médios. Em 2007, equivaliam a 29,1%. Hoje, respondem por 37% segundo o Instituto Nacional de Estatísticas.